Música Boa noite, escritório do Ibama fecha as portas em Cruzeiro do Sul. A falta de recursos seria o motivo principal para a inoperância do órgão na região do Vale do Juruá. E a partir de agora as ações ficarão a cargo do Instituto Chico Medes, que já atua nas unidades de conservação da área. Desta vez quem vai ficar sem o escritório do Ibama é a cidade de Cruzeiro do Sul. Por falta de recursos, a sede do órgão será entregue ao Instituto Chico Medes, que atualmente trabalha nas unidades de conservação na região do Juruá. O Ibama era o responsável pela fiscalização nas duas reservas extrativistas e na Serra do Divisor. A falta de recursos no órgão para a manutenção do escritório levou a superintendência a fechar as portas. A região é conhecida pelo comércio ilegal de madeira na área de fronteira e diversos crimes ambientais, como a caça predatória. O próprio Ibama chegou a prender pescadores na região numa grande operação com o Exército. O Ibama já tinha fechado duas bases avançadas nos municípios de Feijó e Plácido de Castro. Nessas regiões, incluindo Cruzeiro do Sul, não vai haver a fiscalização do órgão. A superintendência vai trabalhar com operações especiais quando surgir uma denúncia. O superintendente do Ibama disse que está insustentável financeiramente manter os escritórios e as bases. Mas a fiscalização vai continuar. Quanto aos outros trabalhos, será atribuição de secretarias de governo do Estado, como IMAC, e órgãos do governo federal. As ações, principalmente as de fiscalização, vão ter continuidade normalmente, como nós vimos fazendo na região, com o envio de efetivo daqui da superintendência ou até de outras unidades da federação. Então, as operações estão, inclusive, planejadas ainda até o final do ano. Antes do encerramento desse exercício, a gente já vai fazer o planejamento para o ano seguinte. Então, a comunidade e a sociedade do Vale do Jurá pode ficar tranquila que a preservação do meio ambiente por parte do Ibama naquela região vai ser mantida. Legenda Adriana Zanotto